Já pensou em jantar em um ônibus enquanto você passa pelos principais pontos turísticos de Londres? Essa, sem dúvidas, foi a melhor experiência que tivemos na cidade E nesse vídeo vamos mostrar pra vocês todos os detalhes e quanto custa esse passeio Bustronomy é um ônibus sofisticado de dois andares que foi convertido em um restaurante requintado com vista panorâmica de Londres E você pode fazer esse tour no almoço, no chá da tarde ou no jantar, que foi a opção que escolhemos Confesso que eu nunca fui muito fã daqueles passeios de ônibus de Londres que todo mundo faz E fiquei até um pouco receosa em fazer esse Mas sério, é totalmente diferente e ainda bem que eu decidi fazer O percurso inteiro dura em média 3 horas e passa por todos esses pontos turísticos O jantar, que foi a opção que escolhemos, é um menu de 6 etapas Que você pode escolher o menu harmonizado ou não E a gente preferiu o menu harmonizado, que vem com uma taça de champanhe, duas taças de vinho, água mineral à vontade, café e chá E a comida foi uma grande surpresa positiva Tava tudo uma delícia e é realmente muito bem servido Se tiver a oportunidade, não deixe de fazer esse passeio É realmente uma experiência mágica, super romântica e divertida ao mesmo tempo Tava tudo uma delícia Tava tudo uma delícia E é uma vibe bem relaxante, conhecendo a cidade com calma Eu já tô amando O vidro é bem limpo, né? Porque você... Quando a gente anda de ônibus aqui A gente tá acostumado àqueles ônibus com o vidro todo surdo Então aqui a gente consegue ver quase como se a gente estivesse do lado de fora Ele é tão nítido o que é Então vamos ver aí como é que o seu passeio A gente vai compartilhando com vocês Bora nessa! Tchau! 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 Esse passeio custa de 70 a 150 libras Dependendo do horário E se é harmonizado ou não Mas todos os valores certinhos, links e mais informações Vou deixar aqui na descrição do vídeo Se gostou dessa dica já deixa o like e se inscreve no canal Tchau!